Juntos somos mais e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Ouvindo você! Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação Valdenir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Você pode e deve participar conosco pelos telefones, o fixo 3386-1400 e pelo nosso aplicativo do WhatsApp 984-86-7633. Lembrando, para os que estão fora da cidade do Rio de Janeiro, o nosso DDD é 21 e para os que estão fora do Brasil, o DDI é 55. Então, se você estiver fora do Brasil, 5521 mais 3386-1400 ou 984-86-7633. A Sheila já está aguardando lá a sua ligação pelo telefone fixo e o WhatsApp já está aberto aqui à minha frente para receber a sua mensagem. Pedimos sempre que as mensagens do WhatsApp sejam mensagens de texto, não temos como abrir mensagem de áudio aqui no estúdio. Então, por favor, mande mensagem de texto e, se possível, dependendo do assunto que você queira abordar naturalmente, se puder se identificar de onde você está falando, de que cidade ou de que país, já que temos pessoas nos ouvindo no mundo inteiro, de que país você está falando. Sempre lembramos aqui que o nosso programa começa com um tema sugerido, às vezes, pelo participante, pelo convidado, pelo ouvinte, por mim, às vezes, enfim, pela produção. Sempre temos um tema para abrir o nosso programa. E sempre buscamos um tema que nos auxilie em termos de saúde mental, saúde emocional. Quem está no Facebook já viu a Seira, a nossa convidada, está aqui hoje, a psicóloga Seira, está conosco. E nós vamos conversar um pouco sobre sinais de alerta. Acho que o tema seria isso aí, pelo menos o resumo seria esse. Sinais de alerta. Ou seja, o que é isso? Aquelas pessoas que estão gritando por socorro na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, no nosso trabalho. E nós não temos olhos de ver, não temos sentidos de perceber. E a pessoa está ali gritando, gritando. Como identificar isso e quais sinais são mais característicos para que possamos, efetivamente, ajudar as pessoas. Esse é o tema que a Seira vai desenvolver conosco aqui durante esse primeiro bloco aqui do programa. Nós vamos conversar sobre isso. Seira, obrigado mais uma vez pela sua presença, pela participação, por trazer aqui os seus conhecimentos. E vamos conversar, então, o que você traz aí para conversar com o nosso ouvinte. Nesse primeiro momento ele vai nos ouvir, depois a gente ouve. Mas nesse primeiro momento ele nos ouve. O que você pode dizer para o nosso ouvinte sobre esses tais sinais? Bem, boa tarde. Espero que todos estejam em paz. E que eu conto com o coração de cada um. Para a gente conseguir, juntos, caminhar na proposta de hoje. Na realidade, quando a gente fala de sinais, quando a gente fala de pedidos de ajuda, a gente começa antes com uma proposta. Uma proposta da gente tentar se melhorar. E fazendo alguns exercícios. Um deles, quer dizer, eu acho que o Valderín foi muito feliz quando ele falou olhos de ver. Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Quer dizer, a gente precisa treinar, dar atenção ao outro. Olhar mesmo. Prestar atenção no que ele está falando. Se permitir isso. Se dar um tempo. Se doar. Para isso, a gente entra no segundo exercício, que é quase um desafio para a grande maioria. Se afastar dos eletrônicos. Coloque o celular de lado. Ou desligue. Ou deixe bem longe. Entendeu? Mas, tenta se afastar um pouco. Se você não conseguir, assim... É óbvio, a gente hoje em dia está tudo tão eletrônico, né? O mundo está tão global, que a gente... É impossível você quase ficar sem ele. Impossível em termos. Eu tenho um amigo que não usa nada. Mas, é... Você pode se afastar um pouquinho, sabe? Não somos máquinas. Nós somos pessoas. Esse nosso lado humano é necessário e é importante. E, para você interagir com o outro, você precisa também ser, né? Então, por favor, afasta. Se você não consegue, estipule um horário, né? Um dia. Seira, me permita uma parte que eu achei interessante. Você precisa também ser. Essa semana, né? Nós comemoramos a semana passada. Essa semana, o dia do psicólogo, né? Isso. E eu lembrei uma frase do Jung, né? Isso. Você pode usar todas as técnicas. Você deve usar todas as técnicas. Mas, quando você tocar uma alma humana... Seja também uma alma humana, né? É fundamental isso. Então, eu não vou ali ser gestaltista, freudiano, qualquer coisa. Naquele momento que eu estou tocando uma alma, eu preciso ser uma outra alma. E é interessante que essa fala que você sua aí, né? Vem complementar isso aí. Eu também gosto muito dessa frase. Eu acho que tem tudo a ver. E a gente pode ir além ainda. Quer dizer, independente... O ser. Quer dizer, você ser gente, né? Você ter essa sua humanidade aflorada. Você lembrar que você é uma pessoa. Você não é uma máquina. Independente de religião. Independente de qualquer coisa. Você é uma pessoa, né? Nesse momento, você está nos ouvindo. Então, é isso que a gente precisa. Dar uma parada naquela rotina louca. Naquela falta de tempo que todo mundo reclama. Não tem tempo para nada. E corre para um lado e corre para o outro. Parar. Sabe? Dar uma parada. Respira, como a gente estava falando. Se você não consegue, durante o dia, várias vezes. Estipule um horário, né? A gente vai até mais além. Não consegue, diariamente, que seja uma vez por semana. Mas estipule um tempo para interagir com pessoas ao vivo e a cores. Carne e osso. Entendeu? Porque há algum tempo atrás... Olho no olho. Isso. É tão importante o olho no molho, né? A gente já falou aqui em outras oportunidades. Inclusive, a gente estava comentando lá fora, né? Que as palestras anteriores foram sobre relacionamentos. Quer dizer, para você se relacionar, você precisa estar presente. É você com o outro, né? E a última palestra do Sérgio... Quer dizer, a palestra... Não, a última... Programa, né? Foi sobre autoestima, né? Sim. Então, quer dizer, você de novo. Então, quer dizer, você precisa deixar um pouco esse lado, vamos dizer assim, tão de progresso eletrônico, né? Tão informatizado para ser um pouco você. Às vezes você está tão antenado, você sabe o que está acontecendo no mundo inteiro. Quase ao mesmo tempo que está acontecendo. Mas se perde o que está acontecendo na sua casa. E, às vezes, dentro de você mesmo. Não percebe o que está acontecendo com a sua família, com as pessoas que você ama, sabe? Que você gosta. E as coisas passam assim tão despercebidas. E, por favor... Aqui não vai... Isso é um outro exercício proposto. Vamos deixar julgamento de lado. Não julgue ninguém, tá? Como eu ia falar, né? Quer dizer, você não precisa cultivar dentro de você culpa com relação a nada, tá? A gente vai colocar algumas questões, mas não se culpe se, por acaso, você vivenciou alguma situação em que você não percebeu. Porque é difícil perceber para quem está todos os dias. Você acaba caindo numa rotina que você não percebe. Você acorda de manhã cedo, você sai correndo. Ou alguém que você ama sai da sua casa e, assim, aquilo para você é tão natural que você esquece de olhar nos olhos. Você esquece de perguntar à pessoa como é que a pessoa está. Ou de dar um abraço gostoso antes da pessoa sair, sabe? E a gente não se toca aqui... Sem fatalidades, né? Mas pode ser a última vez que você viu, né? E, às vezes, aquilo é tão, assim, natural. Ah, vai chegar de noite. E chega de noite e você não se preocupa de perguntar como é que foi o dia da pessoa. E, às vezes, quando pergunta, não escuta, né? É igual aquela brincadeira que o pessoal fala assim, passa lá em casa, mas não dá o endereço. Pois é. Você pergunta, como é que você está? Passa lá em casa, quando, onde, né? E já está viajando com o pensamento, já está prestando atenção a outra coisa, já está no celular. Já está conversando com alguém, daqui a pouco está lá no celular. Isso não é dar atenção, isso não é ser, isso não é estar presente. Então, olha, nós já falamos de alguns exercícios, né? E uma coisa importante também para a gente exercitar é a questão da empatia. Empatia não é apenas você se colocar no lugar do outro, né? E você se colocar no lugar do outro é tentar sentir como o outro. Não basta eu ficar no lugar do Valdemir e pensar como eu. Ah, o que eu faria naquela situação? Não. Empatia, você se coloca no lugar do outro e você tenta sentir, perceber como o outro está sentindo. Porque como nós somos únicos, maravilhosamente únicos no universo inteiro, nós não reagimos e não sentimos da mesma forma, mesmo que o estímulo seja o mesmo, mesmo que a situação seja similar, né? Então, uma coisa que você tiraria de letra, entre aspas, né? Ou que você lidaria com uma facilidade maior para o outro é como tirar o chão. E é isso aí, me permita mais uma parte. Mesmo com esse esforço da empatia, que é, de certo modo, um trabalho do terapeuta, ele precisa estar se exercitando para estar naquele local, mesmo com esse esforço é muito difícil, porque eu não sinto o que você sente. Eu posso imaginar, eu posso me aproximar daquilo, mas como você sente, só você. E quando eu não me preocupo, então, com a empatia, aí fica muito mais difícil, né? Com toda certeza, fica muito mais difícil. Pois é, e a gente precisa tomar muito cuidado, porque mesmo aquelas pessoas que você imagina, ou até que as pessoas imaginam que você seja assim, poxa, aquela pessoa é forte, é guerreira, é guerreiro, entendeu? Faz, acontece. Ela é uma pessoa, às vezes, entendeu? Ela também vai precisar de apoio, entendeu? De carinho, carinho sempre, né? Todo mundo gosta de carinho, né? Mas às vezes ela também precisa de colo. Quer dizer, não é porque ela sempre foi o esteio da família, sempre foi a pessoa que segurou tudo, sempre não demonstrou fragilidade, que ela não seja frágil. Ela é uma pessoa, ela não é uma máquina. Então, essa questão da empatia, essa questão da gente não julgar, não prejulgar, não julgar, né? Por que que o outro, né? Tá sentindo daquela forma, ou tá sofrendo daquela forma, por uma coisa que pra você, às vezes, é uma bobagem, mas pra ele não é, tá? Então, respeito é fundamental. Vamos tentar respeitar. E aí a gente entra, né? Em algumas questões, propriamente, dessa questão do sinal. E quando a gente fala, né, a gente estava ressaltando, né? Como é que você percebe esses sinais? Como é que você percebe esses pedidos de ajuda? Então, como a gente falou, primeiro, seja gente, né? Seja uma pessoa. Segundo, larga um pouquinho o celular de lado. A gente costumava achar graça quando passava no shopping, num restaurante, em qualquer lugar, tinha um casal de namorado, cada um com seu celular. Hoje em dia, você vê uma família inteira, cada um com seu celular. E aí, a justificativa, você estava no celular, quando alguém reclama, né? Então, você está sempre justificativa que você está no celular, porque o outro também está. Então, quer dizer, vamos combinar, seja com quem você mora, né? Qual a relação que você tiver com essa pessoa. Vamos estipular um tempo, vamos deixar o celular ali do lado? Nenhum dos dois pega, né? Ou então a família toda não pega, esse momento é nosso. Vamos conversar? E realmente conversar, se permitir. Então, deixa do lado. Não julgar. E tentar respeitar o outro. O que ele tinha começado, né? O Vandrinho começou a dizer, olhos de ver e ouvidos de ver. Senão, não tem sinal, gente. Não tem. E se a pessoa grita ou fala qualquer coisa, ó, eu quero morrer. Você vai entrar por um ouvido e sai pelo outro. Achar que é besteira, entendeu? Ah, para de besteira. E não vai dar a menor importância. Então, é necessário você estar presente. Seja na sua família, seja com seus amigos, mesmo que a sua família não more junto, seja no seu ambiente de trabalho. É você, quando você estiver em algum lugar, esteja realmente. Esteja de fato. Está certo? É, isso é importante com toda certeza, né? Eu, às vezes, até costumo dizer no consultório, né? Esteja onde você estiver, né? Porque parece uma contradição, né? Esteja onde você estiver. Mas é, é isso. Porque, às vezes, você está aqui, mas não está aqui. Você está pensando numa outra coisa. E não adianta você estar aqui pensando numa outra coisa, porque você não vai resolver essa outra coisa. Não. E, por consequência, não vai estar aqui. Não vai estar inteira aqui. Não vai aprender. Não vai ouvir. Não vai sentir. E, com isso, com toda certeza, as coisas se complicam bastante ainda. E funciona para tudo isso, tá, gente? Até oração, até prece. Se você levar o pensamento, se você não tiver, você não vai. Você precisa estar presente. É ser de coração, tá? Então, é... A gente vai entrar agora. Hoje é o último dia de agosto, né? Nós estaríamos entrando a partir da manhã, setembro. E a gente fica escutando o tempo todo. Setembro amarelo. Setembro amarelo. Setembro amarelo. Por que setembro amarelo? Porque é um mês em que a gente faz um movimento. É uma campanha de prevenção ao suicídio, né? Então, por mais que vocês já tenham ouvido falar, por mais que vocês já tenham lido, quer dizer, tem muito material, tem muita estatística, tem muito número, tem muita coisa, a gente volta àquela primeira questão, né? A questão dos sinais, a questão do que está acontecendo comigo, a questão de você não achar assim, olha, comigo nunca isso vai acontecer. Então, mesmo que você nunca pense numa coisa dessa, você conhece muita gente, sabe? É como jogar uma pedra no lago e vão fazendo ondas que você se perde. Então, é estar atento. Porque as pessoas precisam de pessoas, né? E você pode entrar nessa campanha, dando mais atenção às pessoas que você ama, prestando mais atenção às pessoas. Às vezes você passa por alguém na rua e a pessoa está chorando. É claro, as pessoas têm muito receio, têm muito medo de se aproximar de uma pessoa estranha, entendeu? E eu não vou entrar nesse mérito, né? A gente tem que fazer o que está no nosso coração. Mas do mesmo jeito que você passa por uma pessoa na rua, você cruza no trabalho, você cruza no seu ambiente que você tem seus amigos ou sua família, né? Então, não é, ah, ela sempre chorou, chorou o tempo todo, né? Dentro do possível, tenta verificar se realmente é uma coisa normal, se realmente é uma coisa que não é uma sinalização de algo mais. É isso que é importante. É você estar prestando atenção para ver se não está tendo algum indício, ou se não está tendo por trás daquilo que você acha que está sendo uma besteira, um sinal, um pedido de ajuda, tá? Então, presta atenção. Ele já tinha citado a frase do Jung, né? Que a gente acha muito importante. E eu ia terminar com a proposta, eu tenho que ficar de olho no horário. Não, fique tranquilo, fique tranquilo. Ainda temos um tempo. O Claudio bota uma musiquinha ali para me avisar. É, porque eu gostaria de se analisar dessa forma. Então, presta atenção, conversa, arranja um tempo, principalmente com as pessoas que estão dentro da sua casa. O que que seriam esses sinais de alerta? Às vezes, frases, né? A pessoa começa a falar que não aguenta mais, ou que você não precisa se preocupar, entendeu? Com ele, porque a partir de amanhã, você não vai ter mais preocupação com ele. Ou que a pessoa quer sumir, quer desaparecer, né? Quer morrer. Às vezes, a pessoa fala assim, exatamente, eu quero morrer, né? Tem gente que começa a falar como se no dia seguinte não fosse mais existir, tá? Isso é muito comum, né? Então, começa a achar ou a falar que sem ele, você estaria melhor. Ou a sua família estaria melhor. Ou todos estariam melhor. Quer dizer, esse tipo de comentário, esse tipo de frase, são sinais. Procura saber, procura entender o que é isso. Não tenha medo de perguntar, não tenha medo de ver. Pergunte o que está acontecendo. Pergunte se está tendo algum tipo de problema. Por que a pessoa está pensando naquilo. Se a pessoa tem muito desses indícios, né? Inclusive, tem algumas coisas que chegam até ao ponto de, ah, na próxima vez, eu vou ter sucesso. Ou, na próxima vez, eu vou tomar uma quantidade maior de medicação. Se já tomou alguma coisa, ou se já tentou alguma coisa. Ninguém entende como é que eu me sinto, né? Ninguém me entende. Então, procura conversar. Se isso está aparecendo muito e você acha que deve falar, pergunte, assim, literalmente, você está pensando em suicídio? Por que você... E converse. Porque se a pessoa estiver pensando, ela precisa de ajuda. Quer dizer, não assuma uma responsabilidade dessa sozinha. Existem profissionais que podem estar ajudando. Principalmente se a pessoa já ultrapassa esse ponto de sinais e já pensa em como fazer. Quer dizer, se ela começa a planejar como que ela pode atingir aquele objetivo, a ajuda tem que ser urgente. Quase que imediata, você tem que agir. Tem muita gente que fala assim, poxa, eu tenho que contar? A pessoa chega para mim e fala, conta que está pensando em suicídio. Isso acontece, acontece não só com adultos, mas com adolescentes também. E aí o outro adolescente fica, eu não vou falar porque ela me pediu o segredo. É necessário orientar seus filhos, seus netos, quem você puder, né? Que precisa ser falado. Nesse caso, a vida vale mais do que o segredo, né? Muito mais do que o segredo. É a mesma coisa que o pessoal chega e fala assim, não, a pessoa tem que querer ser ajudada. Com certeza, eu concordo que a pessoa tem que querer ser ajudada. Mas tem coisas que não dá para você esperar a pessoa querer. Às vezes ela está tão fora de si, que você cuida dela como se ela realmente fosse uma criança. Você não pergunta para a criança, você quer tomar vacina? A criança, oba, vou tomar ajeição. Não, você leva porque precisa, né? Então, dependendo da situação da pessoa, tem a idade que tiver, você precisa tomar a iniciativa e ajudar. Ah, ele não queria, daqui a pouco puxa, morreu. Fez a passagem. Então, quer dizer, a gente principalmente que estuda o espiritismo sabe a gravidade de uma ação dessa. Então, por favor, ajude antes antes de ter que apenas orar pela pessoa. Pelo desencarnado, né? É, a gente ora agora, a gente faz agora, a gente age agora. Então, o ver, quer dizer, mudanças de comportamento são outras sinalizações. A pessoa é extrovertida, passou a se fechar cada vez mais. Gostava de sair, passou a se trancar cada vez mais. A se isolar das pessoas. Tinha passapentos que gostava, deixou de fazer, deixou de assistir. Então, quer dizer, são coisas que a pessoa vai se entrojetando, ela vai se fechando, tem alguma coisa errada. Ah, o que que você... Não, não tem nada. Insista, insista, conversa, pergunta, vai atrás. Não se furte a responsabilidade de tentar saber o que aconteceu. É óbvio, evidente que nem tudo a intenção é essa, tá? Nem todo mundo que pensa em suicídio vai tentar o suicídio e muito menos conseguir. Mas a prevenção é fundamental. Quando a gente fala assim, não julgue, porque ninguém é melhor do que ninguém, né? Quem, em determinado momento da vida, e aí vale aquela história de Jesus, né? Quando a mulher foi levada até ele, e ela, pela lei daquela época, ela teria que ser apedrejada, e ele falou, quem não tiver pecado, quer tirar a primeira pedra. As pessoas com mais idade, né? Que normalmente caem em si mais rápido, né? Tinha mais pecado. Vai ter uma maturidade maior, se afastarem o primeiro. É a mesma coisa. Não julgue. Porque quem, e quem tem mais idade sabe disso, em algum momento da vida, não pensou assim, poxa, eu quero sumir. Eu não queria estar aqui. Então, quer dizer, é óbvio, evidente que ela, conscientemente, ela não está pensando em suicídio. Mas esse desejo de não querer estar ali, é o que normalmente o suicida quer. Às vezes, ele nem tem o conceito assim de acabar com a vida. É acabar com o problema, acabar com a dor. É tão insuportável aquilo que ele está vivenciando, que ele quer sair dali. E, às vezes, ele não consegue enxergar nenhuma outra alternativa que não essa. Por isso, é necessário a sua ajuda. Por isso, é necessário que você veja que você esteja junto. E o bullying, que é tão falado também, isso influencia muito também. Crianças e adolescentes. A gente estava até comentando a situação, né? Então, às vezes, a criança vem e coloca uma situação, coloca alguma coisa. A família apoia, mas esquece que não basta a família apoiar. Porque lá fora, quando os coleguinhas não apoiam, não entendem e sufocam, cobram, ridicularizam, brincam, mexem. Ele não aguenta. Então, quer dizer, tem que ter um suporte atuante mesmo, porque você sabe que você não pode estar 24 horas por dia com aquela pessoa. Ela vai sair, ela vai interagir com outras pessoas. Está quase? Acabou. Então, peraí, acabou não. Eu tenho que falar mesmo. Não, só mais uma coisinha rápida, prometo. Só a questão do remédio, né? O pessoal, eu já escutei isso várias vezes, o autor é desconhecido, mas eu acho que é tudo de bom, né? Fala-se que um sábio, né? Falou que o remédio para qualquer coisa é o amor e o carinho, né? E aí a pessoa perguntou assim, se não der certo, se não resolver, se não ajudar, aí a resposta é, aumenta a dose, ame e ame mais, ame de verdade, tá? Ame de fato. E esse amor é olhar mesmo nos olhos, é escutar, é conversar, é abraçar, tá? Perfeito. Fechamos aqui o primeiro bloco. Obrigado, Seira. A gente volta em alguns minutos. Um abraço, até já. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Sou 11 e sou o PT Júlio Lopes é autor da lei que criou o documento único, substituindo mais de 22 documentos por um Brasil simples e eficiente. Júlio Lopes, 11-11 Vote progressistas, vote 11 Vitor Paul Bell, como delegado federal, vai contribuir com a sua experiência para melhorar a segurança pública no Rio. Vitor Paul Bell, 1190 O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já a sua inscrição pelo site www.serge.org.br Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado na rua São Luís Gonzaga, 177 Loja. Vem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor.ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título está na mão. É só usar o app eTítulo. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a justiça eleitoral inovando e modernizando. Como sempre! Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita. Grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita.gmail.com 13 horas e 30 minutos. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Ouvindo Você. Lembrando que o nosso programa tem por meta, por objetivo principal, atender aquelas pessoas que tenham dificuldades, tanto na área emocional, quanto na área espiritual. Sempre temos conosco aqui um profissional, psicólogo ou psiquiatra, para ouvir você, não é para fazer terapia, não é para fazer diagnóstico, mas para ouvir, para discutir com você e para principalmente dividir a sua dor. De alguma maneira, você ouvir uma palavra de conforto, de carinho, de esclarecimento, que é o nosso principal objetivo aqui, atender, ouvir você. E os nossos amigos aqui do Facebook, inúmeros amigos participando conosco aqui, a Graça Gomes, acho que é lá de Niterói, né Graça? Um abraço para você. A Carmen Lúcia Rocha, também participando aqui conosco. A Rosa Gouveia Barroso, Cirlei Santos também, a Glorinha Trindade, Andréia Carla participando, Luciano Silva, boa tarde Luciano, Andréia Carla, Janice Coré, Janice Coré, boa tarde Janice, Roseni Branca, Jorge Luiz do Carmo, obrigado Jorge Luiz, sempre participando conosco aqui, divulgando os nossos programas, divulgando a Rádio Rio de Janeiro. Andréia Carla já fez, a Cristiane Veiga participando, a Aurea Otje, ela diz aqui, bonjour, deve estar na França você, né Aurea? Se estiver na França, bonjour para você também. Eu não falo francês, tá? Então, vou ficar te devendo aqui o francês. A Cristiane Veiga, Sônia Regina, lá de Caxias, mas quem aqui participando conosco é Eliana, Eliara, Carlos e Edo Oliveira, Darlene Pimenta, Neide Guimarães. E pior, diz ela aqui, Seira, quando você percebe que alguém a seu lado está precisando de ajuda, quer ajudar e a pessoa não quer ajuda de jeito nenhum. como fazer? O que que acontece? Qual o nome dela? Neide. Oi, Neide. Isso acontece muito, tá? É mais frequente do que você pode imaginar. Pois é. Quer dizer, a situação depende muito, né, na realidade. Depende do grau de relacionamento, né, ou de quem seria essa pessoa. Como a gente deu o exemplo da criança que não quer receber vacina. Se é um adulto, se é um amigo, se é uma pessoa que você não pode decidir por, né, é óbvio que você tem que respeitar o outro, você tem que conversar, você tem que estar disponível, ele precisa saber que você está disponível enquanto você estiver disponível para ajudar, tá? Não desista, né? A ajuda não pode ser o que você quer, a hora que você quer e como você quer. Como às vezes o Aldenir fala, quer dizer, nós estamos numa rádio espírita, mas todos os nossos irmãos são bem-vindos, independente da religião, né? Todo mundo é bem-vindo. E, então, é mais ou menos por aí. Então, quer dizer, às vezes o que você acha que é o melhor, pode não ser para aquela pessoa. Ou ela, naquele momento, ainda não está preparada. Pelo menos naquele momento. Naquele momento. Por isso que eu falei, não desista. Quer dizer, tem situações, inclusive de consultório, que às vezes a mãe tenta durante meses até que o filho aceite ajuda e ele vai ao terapeuta, né? Então, quer dizer, como eu falei, o A também, quer dizer, a maior parte das pessoas não reconhece quando é alcoólatra, né? E demora e rejeita. Só que se você não desiste, se ela sabe que você está aí porque você a ama, você quer o melhor para ela, aos poucos, sabe aquela ditado? Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Pois é. Não é ser chata. Não é ficar infernizando a vida dos outros. Mas ela está ali, olha, eu estou com você. Eu vou junto, tá? É isso. Isolina Povil, também participando aqui. Brenna Bregua. Acho que é Bregua, né, Brenna? A Luísa Paradiso, lá de Jacarepaguá. Cris Cascardo de Bangu. Reginaldo Delgado dos Santos. Cecília do Carmo, participando também. Brenna Bregua. Mande, por favor, beijos para tuas ouvintes. Laura da Conceição Azevedo. Dalva da Conceição. Georgina Barcelos. Sandra Azevedo Mendonça. Um beijo para todas essas meninas aí nos ouvindo. A Patrícia Colodete, também participando conosco. Obrigado, Patrícia. Zélia Henrique. Centro Espírita Joaquim Murtinho. Sempre, toda semana, aqui participando conosco. Cláudia Ryan. Cláudia, você está triste e precisa de ajuda, Cláudia. Tem que saber por que a sua tristeza. Tristeza não é um estado normal, natural. Nós fomos criados para sermos alegres, felizes, estar bem, saudável. Se isso não está acontecendo, busca uma ajuda, tá bom? Eu acredito. Rejane Prado, Lima, lá de Niterói. Também um abraço. Maria Helena Armindo. Mais quem aqui? André Veiga. Jacira Pedro. Jaci, é Jacira Pedro. Vilma Santos, também participando. Aparecida Reis. Luciana Rodrigues e muitos outros participando conosco, a quem nós agradecemos todos. E depois, quando eu estiver em casa, no primeiro momento de folga, que nem sempre é quando eu saio daqui, eu vou lá para o Facebook e respondo a todos vocês. Mas nós temos duas questões que ficaram na semana passada e uma, especialmente, aliás, as duas são interessantes e que merecem um comentário, pelo menos. Tem uma pessoa aqui que não se identificou, Seira, mas qual é a visão espírita sobre a síndrome do pânico? O que que... Seira a visão espírita e a visão psicológica, naturalmente, não podemos dissociar uma coisa da outra. Qual é a visão? O que você pode dizer aí para a nossa ouvinte? Sim, é... Qualquer tipo de problema que a gente sofra, né? Na questão espírita, a gente precisa atuar espiritualmente falando, né? Tinha até um comentário aí sobre a questão de centro, né? Da pessoa estar indo, da pessoa estar sendo ajudada, da pessoa estar procurando ser ajudada. A oração influencia muito, ajuda muito, né? Porque, quando você fala disso, quer dizer, tem questões reais, tem coisas que podem ter aflorado, né? Situações que a pessoa começou com aquele medo, com aquele receio e, de repente, não consegue mais se segurar, a ponto de não conseguir fazer mais nada e, às vezes, nem sair de casa. Como pode ter, quando você fala de visão espírita, até influência, né? Espiritual também. Então, precisa ser tratado de uma forma global. É. Agora, uma coisa, para o nosso ouvinte que não se identificou, a gente precisa deixar isso claro. Claro, o espiritismo sozinho não dá conta de síndrome do pânico, de depressão, de câncer, de qualquer outra coisa. O espiritismo trata da alma. O objetivo do espiritismo é tratar da alma. Uma pessoa que tenha síndrome do pânico, em princípio, ela deve ser extremamente controladora. Ela quer controlar tudo e todos que estão à sua volta. Eu espero que você esteja se identificando aí. Então, isso só com ajuda profissional. Então, a visão espírita é interessante? Com certeza. Em alguns casos, medicamento é interessante? Sim. Em alguns casos, a química é necessária. Então, a química, o tratamento espiritual e o tratamento terapêutico, psicoterapêutico, é muito importante para quem tem síndrome do pânico. Não se esqueça disso. Os três aspectos têm que ser contemplados nesse tratamento. Tá bom? E a Ana, aqui da ilha, faz um depoimento que também é interessante. Ela tem 47 anos, fui diagnosticada com depressão com 18 anos. Portanto, ela está com 30 anos, praticamente, com depressão. Mas confesso que, às vezes, esqueço isso. Nunca troco a rádio, a rádio Rio de Janeiro, nem para dormir. E quando saio também, deixo ela ligada. Ela se acasa, vive em paz. Ela tem três filhos que não moram com ela. E ela diz, por motivos que nessa vida desconheço, esses filhos não moram comigo. A família está distante. Mas sou triste. Sou grata pela rádio, por tudo que vocês nos ajudam. Mas sou triste. O que você pode dizer para uma pessoa triste? A Ana, aqui da ilha, e mais os demais que estejam também tristes. Ana, apesar desse tempo todo que você diz que você trata da depressão, desde os 18 anos, você disse que você, às vezes, esquece. O esquecer é um bom sinal. Você esquece que você tem esse problema. Então, isso significa que você está reagindo, você está tratando. Quando você fala que eu sou triste, você não é. Você está. E você vai sair disso. Eu acho que você já está num bom caminho, que você vem fazendo tratamento. Já tem esse sinal de você esquecer que, às vezes, você tem esse tipo de problema. E o caminho. Eu falo que você escuta a rádio, você deixa a rádio ligada. Quer dizer, o ideal é você frequentar algum lugar também. Procurar coisas que lhe dê um suporte para você seguir em frente. Para você se tornar cada vez melhor. Você comenta também que você não sabe o porquê que, nessa vida, você está afastado dos seus filhos. Nós não sabemos nem a idade dos seus filhos. Normalmente, os filhos, cada um segue o seu caminho, o seu próprio caminho. Não sei a idade que eles têm. Mas você pode agir em cima. Você pode procurar. Eu não sei qual é a situação. Mas o que te afeta ou o que te tristece, você pode tentar trabalhar para que isso não aconteça mais. Ou, se for uma situação que você não consegue mudar. Para que você não sinta mais dessa forma. Que você consiga perceber de outra forma. Ok, Ana. Um abraço para você. Se precisar, como sempre a gente fala aqui, busca uma ajuda profissional para superar a sua dificuldade. Nem sempre nós conseguimos, sozinhos, sair das nossas dificuldades. Às vezes, Ana, acho que não é o seu caso, mas às vezes o pulso é muito fundo. Mesmo estendendo o braço, eu não consigo tocar na borda. Eu preciso que alguém jogue uma corda lá para mim. Então, se for o caso, busque alguém, peça alguém para jogar uma corda. Como lembrou aqui a Ceíra no primeiro bloco. Os sinais. A gente precisa ter ouvidos de ouvir, olhos de ver. E quando eu estou com dificuldade, eu também não preciso ter vergonha. Eu não devo ter vergonha de pedir ajuda. Eu preciso de ajuda. Isso é muito melhor do que a gente deixar a coisa ir acumulando. E com certeza ficando mais difícil. Tá bom? Um abraço para você. O Ceíra, o Sinésio, o Lada Pavuna, diz aqui, né? Uma esposa que se zanga com muita facilidade, perde o controle facilmente, que vai à casa espírita, vai à novena, reza o terço, mas não se melhora. E às vezes ainda fala palavrão. Como agir numa situação dessa? Pergunta aqui o Sinésio. Sinésio. Independente das pessoas irem, seja a centro, seja a igreja, né? Ou como você falou, né? Está pronunciando uma novena o tempo inteiro. Elas não se tornam perfeitas, né? Não se tornam santas ou anjos, porque estão indo a algum centro, a alguma casa religiosa. É óbvio que ela precisa se trabalhar. Mas isso tem que ser uma coisa que ela precisa entender. Quer dizer, se é a sua esposa, eu espero que vocês tenham condição de conversar, né? Se é uma coisa que você está colocando, é uma coisa que está te incomodando e muito, né? Então, conversa. Tente entender. Quer dizer, muitas vezes ela está extravasando da forma errada. Muitas vezes ela está falando, pode estar, né? Não estou afirmando, mas ela pode estar pronunciando essas orações, essa novena, sem estar realmente sentindo aquilo. Ou podem ter tantos motivos, né? De culpa por ter estourado, por ter falado um palavrão, ou porque acha que assim vai se melhorar. Realmente a oração ajuda e ajuda muito. Frequentar algum lugar ajuda e ajuda muito. Mas o Valdir até cita, né? Santo Agostinho, né? A gente precisa se melhorar, né? A gente precisa fazer uma autoavaliação. A gente precisa pensar o exercício, né? De chegar à noite e você pensar como é que foi o seu dia, né? Funciona para você e para ela, né? A relação de um casal depende dos dois. Ela está fazendo algumas coisas que estão te incomodando. Você tem que chegar e conversar. E você tem que verificar com você como é que você pode estar ajudando a mudar essa situação e que parcela você tem de responsabilidade nisso. Porque é muito... Desculpe aqui, Sinésio, mas é questão... Hábito da profissão. É muito comum ou é muito natural que a gente sempre olhe lá para fora, Sinésio. E eu sempre... Pelo menos no consultório. Faz de conta que você está no consultório, tá? No consultório eu sempre digo o problema não está lá fora, meu amigo. O problema está dentro. O problema está com você. Está comigo. Se eu tenho alguma dificuldade com alguém, o problema é meu. Eu preciso aprender a entender isso. E como lembrou aqui a Seira no primeiro bloco, né? Se o remédio não é suficiente, aumente a dose. O remédio aqui que ela mencionou, o amor. Então, a gente tem que ter esse cuidado, Sinésio. Também para não fazer julgamento, né? Porque isso não ajuda. Então, uma conversa clara, um diálogo aberto, franco, sempre é mais proveitoso. Tá bom, Sinésio? Um grande abraço para você. A Isabel, lá de Jacarepaguá, né? Parabenizando aqui o Centro Leão Deni pelos 57 anos de amor e carinho. Que bom, né, Isabel? Um oásis, né? Onde as pessoas podem se refazer. Encarnados e desencarnados podem se refazer. Tá bom? Um abraço para você. A Maria Beatriz, lá de Olaria, diz aqui, Seira, Tento sempre observar meus familiares, amigos, colegas de trabalho, no dia a dia. Aquela coisa dos sinais. E quando vejo algum sinal diferente, pergunto se as coisas estão bem. Mas vejo também que muitas pessoas que, quando não estou bem, falam comigo e acabam nem ouvindo a minha dificuldade. Pois falam que também estão passando por aquilo, por aquela dificuldade, por aquele problema, que isso é natural. Então, prefiro falar que está tudo ok. Mesmo que não esteja. O que você pode dizer para a Maria Beatriz? Mesmo não estando bem, eu vou dizer que está bem. Maria, o que acontece? Eu já tinha dito algumas vezes, a gente até brinca. Não fale para o Facebook, fale para o psicólogo. Depende de quem você está. Se você está com uma pessoa que você confia, o ideal é que você fale. Uma hora, se você acha que ela não está escutando, chega para ela e fala Presta atenção no que eu estou falando. Você está escutando? O que foi que eu disse? Entendeu? Conversa. Porque é importante desabafar. É importante colocar para fora. Não fique nessa posição de, na expectativa de que façam com você o que você está fazendo. Quando você se preocupa, quando você percebe alguma coisa diferente e você pergunta, ótimo, parabéns, você está no caminho certo. Pergunte mesmo, se preocupe mesmo, ajude no que você puder. Mas não ache que por você fazer isso, você vai estar recebendo isso de volta ou tem que receber isso de volta. Faça porque você acha certo, porque você quer fazer, porque é de coração. A contrapartida é muito relativa, depende da outra pessoa. Você não pode obrigar nem esperar isso. Mas se você, como eu falei, tem intimidade, converse, fale. Foi o que a gente acabou de falar com o Sinésio, né? Converse, pergunte, procure. Não fale que está bem quando não está. Não está, não está. E digo que não é. Principalmente se a pessoa tem a ver com a relação que não está boa. Ou com a situação que não está boa. Seja sincera, olhe nos olhos e fale. Lembra aquela que a gente falou no primeiro quadro, né? Deixa o celular de lado. Combine com a pessoa. E dependendo do grau desse não estar bom, procure ajuda. Mas procure ficar bem, né? Como a gente está falando desde o início do programa, todo mundo tem o direito de ser feliz e merece ser feliz. Ô Maria, lembrando aqui de uma fala do Divaldo, que é pela internet, pelo YouTube, você consegue ver isso lá. Ele disse, se o outro não te ama, é problema dele. Se o outro não te ouve, é problema dele. O importante é que você ame, que você ouça. E como lembrou a Saíra, se for uma pessoa que você tenha mais intimidade, chame no particular. Eu estou falando e você não está me ouvindo. Eu estou precisando de ajuda. Eu preciso. Não pode é querer que o outro adivinhe. E isso tem muito. Não, mas ele devia ter visto, mas ele devia ter sentido. Não. Cada um tem uma percepção diferente. Então, se estiver precisando de ajuda, não tenha vergonha. Eu preciso de ajuda. Então, por favor, me ajude. Tá bom? Um abraço para você. A Maria, lá de Campo Grande. Campo Grande, Rio de Janeiro. Gosto de agradecer a vocês pelas palavras que vocês, no programa, ouvindo vocês. As palavras do programa, ouvindo você. Ela disse, meu esposo, quando bebe, só fala que quer morrer. Isso é uma maneira de chamar atenção para alguma coisa? Mora em Campo Grande. Ele bebe e aí fala que vai morrer. Isso é uma chantagem? Acho que é a palavra da Maria. Você não usou essa palavra, tá, Maria? Eu estou usando aqui para a minha conta. Olha, quando a gente fala de prevenção, a gente não previne para baixo. A gente previne para cima. Então, é bom você dar uma atenção, entendeu? Nisso. Alcoolismo é um vício. É um problema sério. Tem que ser tratado. Uma doença grave. É. É incurável. Tem que ser tratado. Tem que ser tratado. Crônica. E se ele começa a falar isso, que as drogas, o vício, é uma das questões que leva a pessoa a tentar o suicídio. Então, não é para você ficar apavorada, né? Mas é só para você dar atenção. Se ele realmente está sofrendo desse vício, o AA ajuda sim e existe atendimento profissional. Inclusive, eu acabei não falando no primeiro bloco, não seria propriamente o caso, quer dizer, pode ser para qualquer caso, óbvio. É a questão do CVV. Sim, claro. É fundamental. CVV é um trabalho muito sério, tá? É um trabalho muito bom. O telefone é 188. Quer dizer, são três números só. 188. Você liga a qualquer hora do dia, da noite, de onde você estiver. A ligação é gratuita. De graça, isso. E você fala o que você quiser. Lembra que a gente conversou no início? O falar é muito importante. É fundamental você falar, você colocar para fora. E, às vezes, isso já ajuda muito, tá? Então, e como foi dito também em outras oportunidades, quem não tem condição de pagar um profissional, existem vários serviços gratuitos. O Valdeni já citou até em outros programas, inclusive universidades, tudo. Então, procure. Mas não deixe, não ache que é só chamar atenção. Nenhuma das sinalizações que a gente conversou podem ser só chamar atenção, ou só uma chantagem emocional, ou só leve a sério. Principalmente quando aquilo é repetitivo, tá? A pessoa está sinalizando, muita gente só fala quando bebe, e aí tem a coragem de estar colocando para fora e falando o que está pensando mesmo. Mas é porque ele está pensando mesmo, né? O álcool ali é só o input, é só o gatilho, né? Para que ele tenha a coragem de falar, com toda certeza. Ok, Maria? Maria de Campo Grande, um abraço para você e ajude aí o seu companheiro. A Índia Lopes, de Belpo Rojo, também um abraço para você, Índia. Maria Clarice, de Petrópolis, um grande abraço. E tem uma amiga aqui que pediu para não se identificar. E nós estamos em cima da hora, tá, minha amiga? E não vai dar para ler sua questão sobre o seu sobrinho, que está sendo ameaçado, agredido, enfim, pelo padrasto. A gente vai falar isso na semana que vem, porque estamos fechando aqui. Isso levaria algum tempo, demandaria algum tempo para falar com você, tá bom? O Luiz Lembo, lá do Engenho de Dentro, também um grande abraço para você. A Zelândia, de Niterói, também um abraço. E Marcela de Ramos, todas as pessoas que nos ligaram aqui do WhatsApp, nós vamos imprimir as questões. E na semana que vem, eu começo... Na semana que vem, na semana que vem é 7 de setembro, né? Então, dia 14 de setembro, eu começo aqui respondendo as questões de vocês. E o pessoal do Facebook, na primeira oportunidade que eu tiver, também entro lá e converso com cada um de vocês em particular. Agradecendo mais uma vez aqui a atenção, a ajuda, a participação da Seíra, que sempre de boa vontade vem aqui, né? Se dispor aqui do seu tempo. Ela também faz um programa aqui domingo de manhã, né? No Limear das Estrelas, ela ficou aqui no lugar da Sibeli, né? A Sibeli fazia, a Sibeli saiu, então a Seíra assumiu o lugar da Sibeli no Limear das Estrelas, no domingo de manhã. Não tem de cabeça aqui a hora. Minha mãe. Pois é, se não me engano é 8 e meia da manhã. De qualquer maneira, é uma trabalhadora, uma voluntária que está aqui conosco, se oferecendo para ajudar. Muito obrigado. Obrigado ao Cláudio ali na técnica. O Caio hoje, né? Lá do outro lado também, mas participando conosco aqui. Obrigado, Caio, pela ajuda. A Sheilinha lá no telefone, né? Com todo carinho e atenção, recebendo a sua chamada. E você que está do outro lado, nos ouvindo, nos vendo, ou nos ouvendo, né? Como fala o Laudinho do Geap, né? Nos ouvendo. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua participação. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o Clube da Fraternidade.